Ah, velho, eu vou falar a verdade pra vocês, eu ando meio desanimado de jogar aqui, porque por mais, é o que eu falei, por mais estranho que seja, mais irônico, eu que sou o cara do anti-RP, tô fazendo uns negócios bonitinhos, e tudo tá se resolvendo na bala, estão estragando o cenário demais, a mesma coisa, todas as coisas que eu resolvo, a galera mete bala, essa situação é tipo o seguinte, é um motel, agora eu descobri que é um QG, que eu não sabia, certo? Mas tipo assim, o RC tem um QG que é interior de mecânica de lugar acessível, se eu entro lá no QG da RC, ele não mete bala em mim, lá da Elementes, ou tipo assim, o Altagran é um motel, certo? Você entra lá, tá a propaganda do motel, você entra e recebe tiro, tipo, não faz lógico, uma pessoa leiga que não sabe o que que é, entendeu? Tá a opção de você acessar, é a primeira vez que eu vou em frente ao local, aí tem que ficar quieto, tem que abrir ticket, e eu aqui com o meu personagem, tô muito... Meu personagem é mais doidão, tem que ficar quieto, entendeu? É um negócio que não bate a conta, rapaz, a mecânica não bate a conta, é muito estranho isso, e tá acontecendo todo dia, chega mete bala, chega mete bala, a galera não tá mais criando história, e eu falo isso sem problema nenhum, não sei se isso acarretaria como flaming, mas eu não acho certo eu me calar por causa de umas coisas que eu acho ridícula que o pessoal anda fazendo, a real é essa mesmo, é essa mesmo, e eu que sou um cara que faço um tanto de porcaria, tô conseguindo fazer uns negócios mais legais, entendeu? Eu tenho meus vídeos lá, que eu faço a minha zoeira, meus negócios, mas aqui que faz os trens certinho, eu faço bonitinho, eu faço bonitinho, só que eu tô tentando fazer bonitinho, eu tô tomando só no... Eu meti o louco, ninguém fazia isso, entendeu? Parece que se você se entrega ao sistema, o sistema pega e te mata, que porra é essa? Deveria ser o contrário, se você tá respeitando tudo bonitinho, que o pessoal também respeite a cena, mas não. Ah, o Paulinho não abre ticket mesmo, vamos meter o louco nele, o que tá aparecendo é isso aí, entendeu? E aí, tipo, a live tava mó engraçada, mó legal, acontece isso, né? A gente fica, todo mundo fica um pouco irritado, estressado, porque incomoda, né, gente? O conteúdo tava bonitinho, né? Foi lá, pegou os trens, tava feliz, querendo rir. O que dá raiva mesmo é porque, tipo assim, eu acho muita ignorância, parece que a pessoa não presta atenção no conteúdo do outro, entendeu? Não presta atenção no conteúdo do outro, você tem que ficar quieto. Ah, sei lá, velho. Eu acho que a gente fica meio chateado, parece que, né, parece que a gente é trouxa, né? Só pode. E aí, tipo, eu fico desse jeito, a galera começa a tomar uma visão que, tipo, ah, a live do Paulinho, ele só reclama. Antes ele não fazia isso, mas antes não tinha isso, não sei o que que tá acontecendo. Toda live, eu tomo tiro do nada, velho, do nada. Chega um carro, bate, desce, mete bala. Cara, desce, pelo menos sequestra, conversa, sei lá, né? Aquele dia que me sequestraram lá, eu aceitei de boa, mas chegar e meter bala, velho, que porcaria, você não entende nada, você não entende nada. E o teu chat também não entende nada. Você fica com cara de culto, tipo, que porra que aconteceu? Ah, eu vou resolver em off, mas e o meu conteúdo que eu tava fazendo? Que não é a primeira vez. É foda, né, gente? É um trabalho aqui. Eu trabalho com criação de conteúdo. Eu perdi um vídeo nisso, eu perdi tempo da live, eu perdi... O pessoal do chat se estressou, você entendeu? E eu tô correndo de guerra, eu corro dessas chatices e eu tomo no rabo, entendeu? Além de que, eu também sou um líder de faca, é só chegar e trocar ideia, mas não. Mete bala. Não vai nem conversar. Sei lá. Eu acho que isso aí tá atrapalhando demais mesmo, e o pessoal tá ficando desanimado. O pessoal que gera conteúdo tá ficando desanimado, velho. Tá muito esquisito, não sei se vocês discordam de mim. A real é que tá acontecendo isso toda hora, entendeu? Tipo, eu perdi toda a minha lógica aqui, o meu negócio tava mó legal, caralho. Perdi tudo, agora eu tô com cara de cu. Andando a pé, morrimos com uma coisa que eu nem sei. Ela não é o tipo de mulher que se apaixona na primeira. Bora, cara. Vamos na onda.